Bom dia! Tudo bem com vocês? Salve, salve! Hoje estamos aí, mais um dia de luta, mais um dia de trabalho, a bordo do trator New Holland, com a roçadeira hidráulica articulada da Lavrale, fazendo uma limpeza lateral aí da estrada. Estamos fazendo uma limpeza, né? Ontem eu fiz esse trecho até aqui onde eu tô, e hoje vamos dar continuidade aqui pra frente, né? Eu já dei duas passadas de cima pra baixo, vou ter que dar três passadas, e vamos tá tentando melhorar, né? Cortando esse avanço aí, impedindo, né? Fazendo com que esses galhos não avancem sobre a estrada, né? Então vou tá fazendo esse trabalho de limpeza e vou tá mostrando pra vocês. Espero que vocês acompanhem o vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreve aí, segue no Instagram, arroba Mestre Jorge Stein. Muito bem! Essa lateral aqui, ó, eu tô fazendo, eu já dei dois cortes, né? Dei dois cortes, agora eu vou ter que dar mais um corte depois por baixo aqui, e aí eu já vou cortando, e vou cortar os galhos, né? Que aí já dá uma picada nos galhos, aí facilita pro meu colega fazer o recolhimento. Eu programei o drone, né? Pra fazer umas imagens aéreas, né? Ele vai fazer o follow me, né? O siga me. Então ele vai tá me seguindo aí pra tá mostrando umas imagens pra vocês, tá bem? Um abraço pra todos, Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, te inscreve aí! E aí 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 E aí